Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Fernando Souza, se você ainda não me conhece, não conhece o canal, eu tenho aqui um canal destinado a você, colega aí que está estudando para a carreira jurídica e tenha vontade, o sonho de ser procurador. Então aqui nesse canal eu vou te mostrar a forma mais rápida e simples para que você se torne advogado ou procurador de município. Então novamente, meu nome é Fernando Souza, eu também sou procurador e tenho aqui muita, mas muita coisa para te passar em relação a dicas de concurso, bancas organizadoras e o que há de mais importante, os editais de concurso público. Então todos passam por aqui. Então se você não quer dar mole, quer ficar muito bem informado, ter dicas, análise, faça sua inscrição aqui no canal e melhor ainda, ative as notificações aqui do nosso perfil, do nosso canal, para que você seja avisado toda vez que esses vídeos estiveram subindo aqui no nosso canal. Tá bom? Então você já notou que temos aí concurso, mais um concurso aqui no estado de São Paulo, a PGM de Olímpia. Olímpia que tem aquele parque famosão, né? Quem é que nunca foi lá naquele parque de Olímpia? É, quem souber já até esqueci o nome, né? Coloca aqui o nome aqui, por gentileza, né? Tem um parque lá maravilhoso. Então, quer ganhar oito pila aí, né? Oito mil e sessenta e cinco, vem comigo que eu vou te ensinar, né? Vou te mostrar agora como você pode ser procurador do município de Olímpia. Ah, então se você não conhece Olímpia, né? Olímpia fica aí no interior do estado de São Paulo, né? Localizado a uma distância de 448 quilômetros da capital, né? Fica na região de São José do Rio Preto, que tem aí aproximadamente 56 mil habitantes. Esse é o município de Olímpia. Ah, então vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora sobre Olímpia, né? E falar um pouquinho sobre essa questão dos honorários. Então, PGM Olímpia agora com vocês. E já vamos conferir aí o nosso cargo. O nosso cargo aqui de procurador jurídico. Temos aí uma vaga com base de oito mil e sessenta e cinco e trinta horas semanais, né? Vai trabalhar aí seis horas por dia. Precisa aí de superior em direito e OB, então somente. Não há necessidade de prática jurídica, né? PGM Olímpia, valor da inscrição de cento e dez reais. E ainda, além desses oito pilas, você vai receber trezentos e trinta reais a título de vale alimentação. Tá? Então, eu quero aqui te falar já já sobre os honorários. No finalzinho do vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre essa questão dos honorários também de Olímpia. Tá? Vamos avançando aqui. Pronograma do concurso. Temos aí que as inscrições começam no dia onze de dezembro e vão até o dia onze de janeiro de vinte e quatro. Valor de cento e dez, como já havíamos antecipado. E a prova objetiva e discursiva no mesmo dia, lá no dia quatro de fevereiro. A nossa banca aqui é a nosso rumo. A banca nosso rumo concurso. Então, se você não conhece a banca nosso rumo, saiba que eu tenho aí provas aqui no meu... Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem um link lá que te leva no nosso grupo do Telegram. Já vai direto também. E fique aí ligado nas provas aí da banca nosso rumo. Então, em resumo, é uma banca que tem aí um perfil aí de questões aí objetivas, questões claras, né? Em sua maioria, digo. Predominância aí de lei seca. Tá? Predominância de lei seca e raramente ali um pouco de jurisprudência. Tá? Então, perfilzão aí da banca. Recomendo que você faça essas provas aqui que estão, inclusive, as mais recentes aí de advocacia pública. Tá? Como o PGM de Sarandir, a própria PGM de Suzano também, que ela organizou, né? Então, tem algumas provas aí recentes. Tudo aqui no nosso canal do Telegram. Tá bom? Então, vamos seguindo aí que eu quero te falar sobre as etapas. Temos aí três etapas. Objetiva discursiva e de títulos. As duas primeiras é eliminatória e classificatória. E a última são somente classificatórias. Então, primeira etapa com vocês. Sobre a PGM de Olímpia. Cargo aí novamente procurador. É um período ímpar de aplicação. Prova objetiva, peça processual e avaliação de título. Na prova objetiva, temos aí 45 questões. Sendo 25 de direito. 10 de matemática. Que horror! E 10 de português. Então, quase metade da prova é de conhecimentos básicos. E isso aqui praticamente decide prova aqui de PGM. Essas PGM de interior se assemelham bastante a concursos de tribunais. E ufa que não tem aqui informática e raciocínio lógico. Porque tem provas que aí te cobra também informática e raciocínio lógico. Tá bom? Mas 10 questões de matemática é de matar. É de matar. A banca é nosso rumo, né? Pegou pesadíssima aqui com 10 questões de matemática. Meu Deus! Isso recomendo que você estude matemática. Porque se você quiser passar aqui na PGM de Olímpia, matemática e português vai decidir essa prova. Tá bom? Então, peça processual. Já vamos falar também dessa peça processual. Já, já. Antes, vamos conhecer as 25 questões de conhecimentos específicos. São 25 questões. Entre administrativo, constitucional, civil, tributário, processo civil, direito do trabalho e processo do trabalho. Legislação, normas específicas e direito penal. Isso cai bastante. Então, tem muita coisa aí na PGM de Olímpia. Muita coisa. Recomendo aí que você não negligencie nenhuma. Nenhuma. Não negligencie. Lei seca, lei seca. Resolva as provas anteriores e vai dar bom aí nessa prova. Tá? Prova objetiva. Vale 100 pontos. Vale 100 pontos, né? Criterios aqui. De 0 a 100 pontos. Você precisa, para ser habilitado, ter no mínimo 50 pontos. Além de, para que você tenha a sua prova, sua peça corrigida, precisa que está entre as 30 melhores posições, né? Está ampla. E se você fez, no mínimo, 50% da prova e é da lista de PCD, vai ter a sua prova discursiva corrigida. Tá? Então, essa prova discursiva, essa peça processual, ela vale 10 pontos. E você, como ela é eliminatória, precisa ter 5 ou mais pontos para não ser eliminado desse concurso. Tá? Então, olha que maravilha. Então, uma peça processual, né? Aplicada no mesmo dia. Sendo que a banca deixa aqui algumas menções importantes, né? Item 9.10. Na elaboração dos textos de pés processual, o candidato deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação, né? Além daqueles dados fornecidos e permitidos no caderno de questão. Assim, o candidato deverá escrever o nome do dado, né? Da informação seguido de reticência. Exemplo. Município, seguido de reticência. A data, né? Se tiver um problema, seguido de reticência. Advogado, seguido de reticência. OAB, seguido de reticência. Tá? A omissão de dados que forem legalmente exigidos, você vai ter uma nota zero. Tá? Então, o que a banca está falando aqui? É? Obedeça. Obedeça a isso. Sob pena de identificação da sua peça processual. Então, obedeça a isso. Tá? E olha só o que eu quero aqui chamar a atenção, né? Olha a espécie de espelho aqui que a banca colocou em relação à peça processual. Ah, lembra lá. Você precisa de 5 pontos. Vale 10. Então, se você apresentou o nome correto da peça, você já sai com 3 pontos. Se você expôs de forma correta a análise da conduta dos fatos, 2 pontos. Se você desenvolver a peça demonstrando lógica e concatenização, né? Organização. 1 ponto e meio. O candidato deverá apresentar todas as leis e artigos pertinentes à fundamentação da peça, né? Caso saiba, né? 1 ponto e meio. Língua portuguesa. Deixar ali um ponto. E o pedido adequado à peça, né? Sendo ali, vai, é a contestação, né? É... Você tem que fechar ali a peça, né? Fazer os fechamentos adequados, né? Fazer... Pedir a improcedência dos pedidos, no caso aí de uma contestação. E já recomendo que você estude contestação, né? Estude também as peças de matéria trabalhista, que essa banca adora, né? Adora peças trabalhistas. Sempre falam, né? A banca adora, né? Estude impugnação também aos embargos, à execução fiscal, também que vem caindo. Estude informações em mandado de segurança. Estude apelação a gravos também. Todas essas peças aí você precisa estudar, né? Então, olha só também o que eu quero chamar a atenção, o que a banca vai zerar a prova. Olha só, né? Por isso que muitos colegas vêm lá com a prova discursiva zerada, né? E ficam lá, pasmam, não sabem nem o que aconteceu. Mas olha só as hipóteses de nota zero em peça. Então, o candidato receberá nota zero em uma ou mais infrações cometidas, né? Quais infrações? Vamos lá? Se você endereçar... Errada a peça, nota zero. Se assinar, né? A peça local é errada, nota zero. Fugir da proposta, né? Do tema, nota zero. Transgredir a norma solicitada, nota zero. Identificar a peça, né? Assinar em local diferente, nota zero. E propor uma peça inadequada, nota zero. Contudo, zero. O que mais deu medo aqui é o endereçamento errado, né? Nota zero também, né? Entre 9.15. Durante a peça processual não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, inclusive códigos. Texto de lei seca, doutrinas e jurisprudência. Não pode haver consulta. Prova de títulos, né? Chegamos aqui. Doutorado, 2 pontos e meio. Mestrado, 1 ponto e meio. Pós-graduação, especialização, meio ponto. E é interessante aqui que você pode apresentar até dois títulos. E, por fim, chegamos aqui na remuneração. Muitos colegas me perguntaram, poxa, professor, mas não tem honorário lá na PGM de Olímpia? Gente, encontrei somente um procurador lá. Um procurador. E várias menções a honorários, as leis de refis. Então, falar que não tem honorário, eu estaria mentindo aqui. No entanto, temos aqui remuneração dos últimos dois anos aqui, um parâmetro de remuneração dos últimos dois anos, de um colega aqui da PGM de Olímpia. Então, tem alguns meses, aparentemente, são meses de refis, que o colega tem uma remuneração fora da curva. Então, acompanhe a remuneração dos últimos dois anos aí, do colega aqui da PGM de Olímpia. Então, temos aqui remuneração de Olímpia. Repare aqui no base, no ano passado era R$5.000. R$5.000, 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 R$5.000. Isso é o base. Agora já está esse aqui do edital. Há três meses já vem mais bonitão. Esse é o do edital. Então, repare aqui, por exemplo. Sempre em alguns meses você tem aqui um valor bruto de R$27.000. bem fora da curva. Aqui R$19.000, R$19.000 também. R$33.000, R$29.000. Então, provavelmente são meses de refis. Fora isso, você tem valores ali, por exemplo. Aqui ele já está ganhando R$8.000, que é o salário do edital. Fora isso, faz um bruto ali de R$10.000 e pouquinho. E um líquido aqui de R$7.000, então ultimamente. Então, vai chegar aí alguns meses. E provavelmente com refis você vai ter uma remuneração bacana. Lembrando aqui que é um município de R$55.000 habitantes. que paga, sim, honorários. Tem legislações mencionando. Não vi lei específica, tampouco decretos. O portal da transparência da PGM do município de Olímpia é muito ruim. Muito ruim. E a gente tem uma dificuldade tremenda. Foi muito difícil achar esse salário aí. Muito difícil mesmo. Mas trouxe aí essas informações aí importantes. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você está aqui ainda, chegou até aqui. Você, além de ser um herói, tem que finalizar aqui, se inscrevendo aqui no nosso canal. Tá bom? Então, grande abraço a todos. Estamos juntos e até o próximo edital. Tchau. 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 Tchau.